Olá, aqui é Ana Mello, nutricionista em Florianópolis, com o nosso primeiro vídeo desse novo ano de 2019. Primeira coisa que eu quero é desejar para todo mundo que me acompanha um excelente ano, cheio de realizações, cheio de metas cumpridas, cheio de felicidade principalmente. E para abrir esse ano, nada melhor do que falar sobre voltar à rotina. Eu tenho certeza que você se perdeu um pouco nesse final de ano. É super comum, eu também. Tive sorvete com mais frequência, tive besteirinhas, uma fritura aqui, um hambúrguer lá, uma pizza colar. Acaba que a gente está num período de muito mais festividade e a gente acaba realmente fazendo mais exceções. Mas e agora? Qual é o empurrão que a gente precisa para voltar para a rotina? Quero te explicar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente foge da alimentação saudável e o que a gente fazer para voltar para ela. Bom, em primeiro lugar eu quero que você entenda o que acontece quando a gente está num período de muita exceção alimentar. Quando a gente consome excesso de açúcar, de farinha refinada e de gordura, um dos pontos é que a gente acaba tendo uma liberação maior de dopamina, por exemplo, que é um hormônio associado com sensação de prazer, com sensação de bem-estar e com sensação de vício. A gente tem mais liberação tanto de serotonina quanto de dopamina associada a esse tipo de alimento. São alimentos com uma característica viciante. Então se a gente realmente está numa fase de consumir com mais frequência, o nosso corpo tem uma tendência de pedir mais. Quanto mais açúcar, mais açúcar o nosso corpo pede. Quanto mais farinha branca, mais farinha branca o nosso corpo pede. E uma outra motivação para isso também são os nossos níveis de insulina. Sempre que a gente faz uma refeição com uma carga glicêmica alta, aquele alimento que vai realmente liberar açúcar rápido, que vai causar um pico rápido de insulina lá no seu sangue, ele vai fazer com que a gente tenha uma absorção também rápida desse açúcar excedente e que logo a gente tenha uma queda desse nosso nível de açúcar no sangue, uma queda da nossa energia. E com isso o nosso corpo pede novamente por energia. E o que fornece energia mais rápido? Não é alface, né? O que fornece energia mais rápido é o açúcar, é a farinha, é a gordura. E aí novamente a gente tem vontade de consumir esse tipo de alimento. E a gente fica num ciclo. Num ciclo de comer o açúcar, deu fome daqui a pouco, vontade é de açúcar de novo, né? Ou de biscoitinho, pão, farináceos de um modo geral. A gente fica em torno desse ciclo. E qual é o problema? Bom, quanto mais tempo você ficar nesse ciclo, a gente acaba fazendo um acúmulo grande de gordura corporal, né? Esse excesso de açúcar todo a gente vai estocando lá na forma de gordura. Então gordura visível, né? A gordura corporal mesmo. A gordura também lá no fígado. A gente acaba aumentando níveis de colesterol, aumentando níveis de triglicerídeos, deixando o nosso organismo mais inflamado. E aí vai cada vez se tornando mais difícil a gente retomar o hábito saudável, a gente conseguir ter um bom resultado, seja pra nossa saúde ou seja um resultado estético. E ainda com a alimentação dessa forma, a nossa disposição diminui muito. Então fica realmente mais difícil voltar pra atividade física, mais difícil fazer as nossas atividades do dia a dia. Então assim, não existe fórmula mágica. Ana, qual o melhor jeito de voltar? Voltando. Então em primeiro lugar, saber essas informações que eu te passei, eu acho que isso já funciona como motivador pra gente entender que, ah, ok, essa minha vontade de comer besteira, esse meu desânimo em voltar, é perfeitamente normal e perfeitamente explicado. Eu não tô sozinha nessa, né? É comum. Mas, se eu quero novamente recuperar minha saúde, eu tenho resultado estético legal, ter disposição no meu dia a dia, ter qualidade de vida, não existe outro caminho que não seja voltar pra alimentação saudável, e ponto. Então, volta. Já gravei vários vídeos, já dei várias dicas do que é essa alimentação saudável, né? Então, basicamente, volta a colocar cor na tua vida. Tira aquele amarelão de só farinha, só pão, só fritura, e vamos colocar cor. Esse é o primeiro passo. Muita cor. Muitas frutas, muita salada, muita verdura, muita água. Volta pra atividade física também, que daqui a pouco, todo esse processo que você foi criando de ter mais vontade de consumir besteira e tal, a gente vai se tornando cada vez mais tranquilo. Vai ficando mais fácil, a gente vai tendo mais vontade de consumir alimentos nutritivos. Tá bom? Um beijo grande e conta comigo, nesse ano de 2019, que a gente tá com tudo nesse novo ano. Beijo, até o próximo vídeo.